lá no livro Viagem Espírita nós vamos ver uma proposta de regulamento para casas espíritas que o Kardec traz, isso foi criado pela Sociedade Central de Paris e o primeiro artigo diz o seguinte o objetivo da sociedade é o estudo da ciência espírita principalmente no que diz respeito a sua aplicação à moral e ao conhecimento do mundo invisível então nós estudamos essa ciência pra que gente? o Kardec nos ensina, olha, uma vez constatados os fenômenos dedicando-se dedicando-nos ao estudo dessas realidades da vida, nós temos que tirar daí as conclusões morais aquilo que vai ser importante para o nosso crescimento então o Espiritismo ele tem sim essa importância com a ciência ele tem essa preocupação com a ciência mas ela é muito pequena em face do que efetivamente ela nos propõe que é a aplicação moral dessas conclusões quando eu descubro algo esse algo tem que trazer efeitos na minha vida eu descobri que lavar as mãos é importante antes de entrar numa sala de cirurgia com isso acabaram-se as infecções ou foram reduzidas né e essa descoberta de que a minha mão tem micro-organismos trouxe uma mudança de comportamento o estudo a constatação da vida após a morte da existência dos Espíritos tem que trazer uma consequência da nossa vida mudança moral a mudança desse comportamento ansioso que marca nossas vidas dentro do qual parece que o mundo vai acabar amanhã né e não vai por quê? porque o Espírito é eterno agora vejam vocês a gente fica tentados nós ficamos tentados a estudar só isso aqui ó mas o importante mesmo é aplicação moral e o Kardec teve que destacar isso no primeiro artigo do estatuto né pra já mostrar pro pessoal gente olha não vamos esquecer que o compromisso do Espiritismo é com a religião é a mudança do nosso comportamento é a mudança da nossa forma de ser no planeta ele ainda completa né as questões políticas e de economia social ficam proibidas bem assim as controvérsias religiosas então não vamos ficar aqui discutindo política se você é Lula Dilma ou Serra né não vamos aqui ficar discutindo se você é judeu muçulmano católico vocês sabiam disso gente que o Espiritismo não faz distinção de religião esse aqui é o novo Kardec que muitos Espíritas tem descoberto porque as pessoas pensam que o Kardec queria propor um novo sectarismo sendo que ele disse olha se o Espiritismo for te transformar no melhor católico no melhor judeu ele cumpriu a finalidade dele a função dele né então o Espiritismo quer nos trazer um compromisso com a essência da vida a essência espiritual a essência universal nossa de seres espirituais por isso que quando nós estudamos essas questões atinentes a ciência qual que é o nosso propósito é de não nos tornarmos ovelhas em discursos sedutores dessa ciência que pretende ser a dona da verdade isso a modernidade já se encarregou de derrubar a ciência caiu do seu pedestal a ciência entrou na adolescência ela está em crise existencial mas nós não podemos ficar parados nisso o propósito é o estudo dessa riqueza maravilhosa que o Espiritismo nos traz pra gente mudar o nosso comportamento pra gente pra nós entendermos de fato que a vida é muito maior do que a gente pode conceber que somos seres imortais a caminho da evolução alguém tem algum comentário pra fazer com relação ao que a gente tem trazido por favor um de cada vez viu gente pois não exatamente exatamente as constatações da macrofísica elas não dependem de uma aferição objetivo ninguém vai ninguém foi em Marte ninguém mediu com a régua ninguém esteve dentro de um buraco negro mas isso não impede que conclusões sejam tecidas então por isso que o mito da objetividade caiu por quê? porque nós descobrimos que a razão humana é algo tão portentoso que ela tem essa capacidade de antecipação ela tem essa capacidade de abrangência que ainda é um mistério pra gente mas é um instrumento e nós não podemos então dispensar a filosofia por isso que a gente percebe a vanguarda do pensamento do Kardec gente se hoje nós ainda estamos naquele ranço de ciência da época de Hilme do indutivismo do empirismo vocês imaginam na época dele ele já estava na época dele pensando com a cabeça da ciência de hoje hoje nós temos grandes cientistas que não conseguiam sair ainda do paradigma do realismo apesar dos estudos mais modernos das constatações mais atuais por isso que não é incomum nós percebermos cientistas que parecem pessoas até zen você pode estudar aí alguns físicos quânticos ele parece um guru espiritual com a matéria a matéria é linda estamos viajando na matéria porque de fato eles entram no universo totalmente novo parece um conto de fadas mas é verdade é um universo novo e eles ficam ali embevecidos com tudo isso pois não o John Nash é muito legal nós percebemos que esses homens de vanguarda que chegam aí para dar uma sacudida todos eles tem um quê de loucura né você olha para um ar você fala assim esse cara não é muito normal não né mas é isso aí gente quem mais um de cada vez por favor eu todos nós somos ah médico ah eu entendi médium desculpa não não sou médico não pois é veja só o que acontece é aquilo que nós vimos no início do nosso estudo existe aquela pessoa que ela tem uma prática científica e ela supõe que a ciência é aquilo que ela faz todo dia ela se ilude com aquilo são pessoas que não tem imersão na filosofia da ciência aliás elas não conseguem nem ler o primeiro livro porque são livros realmente densos né os caras entram aí na profundidade da investigação do conhecimento humano então ele supõe já nós vemos aí grandes cientistas brasileiros que são propagadores do ateísmo mas eles não tem o discurso deles mostra que eles não tem conhecimento da ciência moderna né mostra que eles não são estudiosos da filosofia da ciência e muitas vezes você vai ver pessoas da área da filosofia do direito da sociologia estudando essas coisas né não são os grandes engenheiros não são os grandes médicos os neurofisiologistas né então por isso que hoje está acontecendo aquela chamada guerra das ciências são as pessoas das práticas antigas da tradição científica antiga descobrindo que a ciência mudou e falam o que é isso vocês estão querendo acabar com a ciência não é isso né os grandes os atuais pensadores estão mostrando que a ciência mudou não é mais o que a gente imaginava bom pessoal nós vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje eu agradeço a paciência de todos e vou convidá-los então para fazermos oração então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nosso mestre maior agradecendo por tudo que temos recebido de investimento neste país que se fez humilde e de corações abertos sem preconceitos para enxergar a vida tal como ela é e por isso tem aurido investimentos constantes dos planos maiores no que diz respeito a revelação paulatina dos segredos da vida fica conosco mestre amado e que esses ensinos possam nos ajudar a termos mais vontade de amar do que de conhecer proteja-nos nos caminhos de volta às nossas casas hoje e sempre assim seja sempre